Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Que Oma Fotos, eu que amo aqui mais uma vez, trazendo mais uma receita aí pra esse tempinho de frio que está vindo aí pela frente. E nós vamos fazer aqui hoje uma sopinha bem básica, tá? Pra adiantar que já estou cozendo o macarrão, aquele macarrão que ele é miudinho, né? E o que que vai nessa sopa aqui? Então vamos lá dando aquela refogada em um pouco de alho, dois dentes de alho e também de cebola com sal, tá? Uma pitada de sal a gosto, isso aí vai ao critério da pessoa. Aí depois que ela estiver assim já meio que dourando, eu peguei aí mais ou menos meio quilo de acém e piquei ele mais um pouquinho, né? O tamanho que ele vem. Pra fazer um pedacinho mais ou menos assim, é um pouquinho menor. E aí vai refogando ele, né? Até ele pegar uma corzinha aqui na carne. E aí quando a carne estiver nesse ponto aqui, minha marronzinha já bem refogada, você pode acrescentar pimentão, pimenta de moça, pra que goste de pimenta aí. Eu gosto de pimenta, mas como eu não vou comer sozinho, então eu não vou acrescentar nada aqui agora. E o que vai ser acrescentado aqui são duas colheres de molho de tomate. Depois das duas colheres aqui, né? Você mexe um pouco. E aí vamos colocar a água até cobrir a carne. Para essa quantidade aqui, acredito que 20 minutos o ponto de cozimento já esteja bom. Aí depois que ela pega a pressão. E aí eu vou colocar a água agora aqui até cobrir a carne. Aí agora aí que colocou a carne, cobrir o ano certo, vem com o misto de tempero. Que fica aí a critério de cada um, quanto vai querer. Coloca. E eu, por verdade, vou colocar mais uma pitada de sal. E agora fechar a panela e esperar cozinhar durante 20 minutos aí. Depois que a carne cozinhou, chega nesse ponto aqui, coloca os legumes aí, né? Aqui eu vou utilizar cenoura e batata. E coloca água pra cobrir eles também. E aí depois que cobriu aí, deixa mais 15 minutos na pressão aí. Aí depois do cozimento aí das verduras, a gente acrescenta o macarrão que já estava pré-fuzido. Então o que que acontece? Não precisa ficar muito tempo. Aí depois de acrescentar o macarrão, coloca um pouquinho de cheiro verde. Né? Pela quantidade aqui que eu tô fazendo, né? Tem tempo que eu acho que tá bom. E aí mexe um pouco e deixa mais 5 minutinhos aí cozinhando. E assim fica a receita aí. Uma sopa bem quentinha agora nessa época do frio aí. É, aconselho não utilizar muito desse macarrãozinho, que ele rende bastante, né? Inclusive tá parecendo mais macarrão na loja de sopa. Mas ficou muito bom. Então se você gostou, não esqueça de inscrever, compartilhe, deixe o like, comenta aí e falou! E aí E aí